Torre Eiffel e o Globo Celeste O Globo Celeste foi uma das atrações da Exposição Universal de 1900, ao lado da Torre Eiffel. Nele, os visitantes assistiam a panoramas do Sistema Solar, sentados em poltronas. Já no Marirama, a construção à esquerda, na foto de 1900, os visitantes eram, levados a um simulador, de convés de navio, com panorama de, grandes, portos do Mediterrâneo. O Rio Sena visto da ponte de El Alma. Segundo a história oficial, para a Exposição Universal de 1900, muitos edifícios temporários foram, erguidos para mostrar como era, a, vida em Paris em séculos passados. A construção central, com duas torres, está na região, que, representava a Renascença e representava, o estilo em voga na época do Rei Luís XII, 1462 a 1515. A Ponte Alexandre III e a Esplanada dos Inválidos. Durante o século XIX, a Ponte Alexandre III, que marca a amizade, entre a França e a Rússia, tinha uma largura de 40 metros, e era, a maior da França com, arco único de 107, metros de comprimento. O mais interessante da, foto, não é em se a ponte, mas sim as construções, que vemos ao fundo, semelhantes, muitas estruturas, que, pesquisadores da antiga Tartaria, acreditam terem sido feitas, para a captação de, energia livre do ar, ou éter. Palácio das Nações. Ao largo da margem esquerda, do Sena ficava a Rua, das Nações durante, a Exposição Mundial. Na foto de 1900, é possível ver, da esquerda para a direita, os, pavilhões otomano, norte-americano, austríaco, bósnio, húngaro, britânico, belga, norueguês, alemão, espanhol e monegasco. O rio Sena, visto da ponte Alexandre III. Do lado esquerdo, na foto de 1900, mais um pedaço, da Rua das Nações, enquanto do lado direito, em primeiro plano, está o pavilhão da cidade, de Paris. O rio Sena, visto da ponte de Ena. Na foto de 1900, no canto direito, é possível ver o, pavilhão, dedicado ao comércio e a navegação. Atrás dele está, o pavilhão de Creosote, que, leva o nome, da cidade francesa, que de a época, se destacava pela metalurgia, logo, S. Locautilman, exposição de itens sobre esse tema. Segundo a história oficial, essas construções, faziam parte da, Exposição Universal de, Paris de 1900. A Exposição Universal de 1900, foi uma feira mundial, realizada em Paris, França, para celebrar as conquistas, do século passado e acelerar o desenvolvimento, para, a próxima. O estilo que foi universalmente presente, na exposição foi Arlovial. A, Exposição foi entre 15, de abril de 1900, e prolongou-se até, o dia 12 de novembro daquele, ano, o que não faz sentido, construírem estruturas gigantescas, em toda a cidade de Paris, para uma mera exposição de sete meses, o que será que realmente aconteceu? Será que foi, criada essa exposição, como justificativa para o reset, da antiga tartaria em Paris? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho